Deixa eu só falar uma curiosidade, que eu tava fazendo o corte, os cortes da live do China, e aí, já respondendo pra você, eu não sei lhe dizer, tá? Não sei lhe dizer se é pra cima ou pra baixo ou só pra baixo, não sei lhe dizer. Mas eu acredito que sim, tanto se é pra cima quanto pra baixo. É o padrão. Mas vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa interessante sobre o Kickshifter. Que eu ia fazer um corte na live do China, e se você quiser acompanhar a live que eu fiz com o China, Fernando, tem aqui no canal uma live que eu fiz com o professor Rogério Otani, que é o China, um dos melhores mecânicos do Brasil. E aí vem uma pergunta muito interessante sobre o Kickshifter. Pessoas falando que o Kickshifter tava falhando em algumas motos. E o Otani, ele diz uma coisa muito legal pra todo mundo que tem moto com o Kickshifter e que acha que o Kickshifter está falhando. Na realidade, palavras do professor Otani. E aí só uma curiosidade pra pergunta do Fernando. Não é que o Kickshifter tá falhando. Tem gente que tenta passar marcha com o Kickshifter e aí dá falha ou pula marcha, né? Dá um falso neutro na realidade. Falso neutro. É isso que ele citou. Numa Ducati, por exemplo, ele citou uma Ducati. Que ele fez o teste e aí realmente deu falso neutro quando ele tava usando o Kickshifter. Por quê? Porque o Kickshifter, segundo o professor Otani, ele foi feito pra, geralmente, você passar marcha lá no limite. Lá quase no vermelho. Lá na rotação. E não pra baixas rotações. Então, muitas pessoas, eles acabam usando o Kickshifter da forma que ele não foi feito para. Que é trocar marcha em baixas rotações. Então, pra isso, galera, passa lá na embreagem mesmo. Vai lá, aperta a embreagem e passa a marcha. Então, o Kickshifter é muito mais pra performance. Pra quem tá em altos giros, né? E quer passar marcha. Então, o Kickshifter foi feito exatamente pra isso. Bom, foi a resposta do Otani. E que eu queria muito passar pra vocês. Que eu achei que tem muita... Realmente tem coerência isso, né? O Kickshifter foi feito pra altas rotações e pra performance. Então, pra galera que tem uma moto com Kickshifter e acha que a moto tá falhando, o Kickshifter não tá dando certo ou dando falso neutro, pode ser isso, tá? Porque o Kickshifter foi feito pra altas rotações. Pra regime de performance. Tá bom? Fernando, desculpa eu não poder responder a sua pergunta, mas eu queria aproveitar essa oportunidade pra citar isso, né? Que o professor Otani falou na live e talvez tenha passado desapercebido e que é uma informação muito importante pra quem tem moto com Kickshifter. Inclusive, ele até citou em muitos casos, algumas motocicletas, por exemplo eu praticamente, depois de assistir essa explanação do professor Otani eu não entendo pra que o Kickshifter numa F850GS, que é uma Big Trail uma Tiger 900, que é uma Big Trail então, realmente, pra que um Kickshifter numa R1250GS se são motos, tudo bem a R1250GS, você tem aí é um canhão, né? Mas, pra que? se são motos de não performance não é moto de performance são motos grandes, que tem muito arrasto não é essa a proposta então, você percebe que a indústria ela coloca as fabricantes, eles colocam esses Kickshifter nessas motos que não tem nada a ver aí é a minha opinião, tá gente? e até o que o Otani acha também só pra agregar valor então, fica mais caro sendo que não é feito pra isso é pra performance e essas motos, elas não são de performance não são motos pra você dar 200 por hora elas não tem nem aerodinâmica pra isso, galera por mais que alguém diga ah, mas eu boto 200, 300 cara, mas não é pra isso não são motos feitas pra isso então, quando vocês virem um Kickshifter numa Big Trail que é agora a minha visão depois dessa aula que eu tive com o Otani eu já vejo assim pra que, velho? isso é só pra agregar valor é só pra deixar a moto mais cara e aí vem uma das coisas que eu acho inútil é completamente inútil é o Kickshifter nesse tipo de motocicleta quando a gente fala de moto esportiva carenada ou naked beleza, tá bom? o que a gente fala de moto é o olho táo? eu estou cansada sempre e se gente que